Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. É galera, vamos ir para a Copa do Desafio Online aí né, o Fruits Draw Bones Black Ball Vol. 1, que é aquela copinha lá que depois você inteira 5 partidas aí, ela acaba desbloqueando para você. Pô, Joima tá aí num sofrimento grande amigos, é isso mesmo. Porque tipo, eu acabei rodando aí um agente aí, completei aquelas 5 partidas lá, não gravei. Depois daquela primeira vitória na estreia, o vídeo tá aí na descrição, o vídeo vai aparecer no kart aí. Também tá no canal aí, quem quiser acompanhar, é só clicar lá e ver o episódio antes desse aqui. E o Joima tá na sequência dramática cara, de uma vitória, três derrotas, não, é uma vitória, três derrotas e um empate né. E só tô pegando o time nível 5, então aos poucos eu tô reforçando o time. Então vamos buscar um adversário aí galera, vamos buscar um adversário nesse aqui. E quando a gente encontra um adversário a gente volta aí. Tá aí, adversário encontrado, encontramos aí o MS, tem 4N, será Atlético Mineiro. Ele tá na terceira partida dele aí, tá com um empate e duas derrotas. Tá diferente de mim não, vamos ver o time dele aí, tá com o time nossa quase todo original ali também. Ele tem o Adorizo usando de SA e olha lá nosso time cara. E a Konami, puta que eu pariu, a Konami consegue quebrar as pernas do papai aqui cara. Eu vou ter que colocar esse goleiro no banco cara, porque não dá cara, não dá pra forçar. Porque ele tá, ele é por empréstimo, não tô estranhando o nosso bola preta ainda. Vou colocar o Manas aqui que eu nem recuperei a estamina dele. O embolo vai assim mesmo cara, o embolo vai zoado assim mesmo, entendeu? O embolo vai assim mesmo. Então é isso aí galera, vamos lá, vamos lá buscar essa bola preta aí. Vamos ver se a gente consegue aí, contra o cara do Atlético Mineiro aí, tá? Puto, o Matheus vai me xingar por causa do uniforme hein cara. Era pra eu ter já metido o uniforme aí, mas vamos lá, vai desse rubro negro aí o antigo aí o Matheusinho aí. Que é o design da liga aí do nosso canal aí. Já fez um uniforme pra nós, mas bora pro jogo. Vamos lá, diretamente aí do Konami Stadium. Com certeza ela vai meter todos os jogos na Konami Stadium da Copinha aí. E é isso pra Joaima, Futebol Clube e Atlético Mineiro. Desculpa aí o uniforme antigo aí, próxima Copinha eu garanto que já tá de uniforme novo. E a barra de latência já tá estralando. Tá aí o embolo que a gente rodou ali, acabou pegando o lateral esquerdo também aí. E veio o embolo. Vamos tentar concentrar no jogo aqui, o cara tá vindo de um empate. Mina. Bola de pé em pé. Que bola, vai no embolo mesmo. Vamos embolo. Embolo chegou na estreia, bateu. Tá na rede. E é do Joaima. Embolo é o nome dele. Já tem aí o reserva do Firmino aí, o grande embolo. Quando formar a equipe firmeza do Joaima. Boa, Miller. Vamos ver ali quem é que vem. Pinteou a bola ali. Isso, caramba. Bateu. O goleirão ali, bola branca ali. Faz uma defesa espetacular ali. Isso mesmo, goleirão, bola branca, amigo. Olha o embolo de novo. Olha o embolo de novo. Bola por cima. No lourão. Chegou, bateu. O defesaça do goleiro. Coloquei o lourão aí de mate aí. Coloquei o Coutinho no banco. Olha o Berco lá na bola. Bola na área. Minha sobrou. Chegou de primeira. Defesaça do goleirão. Que que é isso, cara? E lá vem o contra-ataque dele ali, ó. Monstro Adoriz. Adoriz também que tem história aqui no clube do Joaima. Adoriz não pode ser desprezado nunca. Monstro Adoriz. E a chegada, mina. Bola de pé em pé. Bola de pé em pé. Olha o embolo. Do jeito que ele gosta. Velocidade, explosão. Olha o embolo. Embolo. Chegou. Bateu. Defesaça do goleiro. Já prevejo a torcida xingando o Joaima, meu Deus. É invasão no CT. Perde muito o gol o time do Joaima. Última partida aí, galera. Galera aí, muito obrigado pelo toque aí. Que me avisaram aí que o controle tava no avançado. O controle que eu comprei aqui é novo, galera. Eu não mexi nem nada da configuração do controle. E eu acabei mexendo, configurando depois. Agora voltei tudo ao normal aí. Muito obrigado aí, pessoal, nos comentários aí. Embolo. Bolão. É pra ele. É o lourão mais lindo do mundo. Olha a cavadinha. Tá na rede. E é do Joaima. David Beckham é o nome dele. Que que é isso? Que bola do embolo. Perdeu um gol feito. Já devolveu a bola ali. Pro grande. David Beckham. O cara deu um azar de me pegar aí. Um time aí também inicial. Tô que nem eu também, cara. Tô com várias feras no banco ainda. Mas vou estrear já já. Linda, garai. Bola de pé em pé. Olha o embolo. Por dentro. Era pro Miller. Era pro Miller. Uma bola de pé em pé. Vamos na calma. Vamos trabalhar esse jogo na calma. Joaima tentando se redimir aí. E Miller. Bolão. É pro Beckham. Olha o Beckham. Tocou por dentro. Messi chegou. Bateu. Tá na rede. E é do Joaima. Lionel S é o nome dele. Boa, Lionel. Boa, Lionel. Bom começo de primeiro tempo. Ele vai tentar trabalhar a bola ali atrás. Tá iniciando agora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Adoriz. Linda, garai. Ruca. Pode pé em pé. Bolão do embolo. Pra quem? Pra ele. Pro dono do time. Lionel. Chegou. Cruzou. Thomas Miller. Nossa senhora. Travada ali pela zaga. Boa. Ruca. É o monstro Ruca. De primeira. Bolão. Pro Miller. Ah, tentou proteger ali. Fez besteira. Royal. Boa. Dá a bola. Olha o embolo. Olha o embolo. Embolo chegou. Bateu. Defendeu. No rebote. Chega a Messi. Não chega a ninguém. Pizarro. Bola de pé em pé. Miller. Deu o cume. Tocou. Por dentro. Ah, eu ia levar pra bater, cara. Eu ia soltar o sarrafo da entrada da área agora, cara. Nossa, que caneta. Tá no lateral esquerdo ali. Que estreia, amigo. Como diz o ditado. Não vem. Não vem depressa aqui hoje. Boa bola. Por dentro. Embolo chegou. Bateu. Defendeu o goleirão. Grande embolo. Passei aperto com o embolo no PES 2018. Agora chegou a hora de descontar. A estreia do monstro embolo aí. Copa valendo bola preta. Olha a bola na área. Mina. Defendeu no rebote. Messi. Defendeu de novo. Embolo. Tá na rede. Perereco. Bateu. Foi aqui. Foi ali. Embolo é o nome dele. Não sei não, hein. Será que meu amigo vai ter o fim, cara? Acho que meu amigo vai puxar o cabo, hein, cara. Eu acho que meu amigo vai puxar o cabo. Se bem que na Copinha não tem como sair da partida no intervalo, mano. Tá lá, final de primeiro tempo. Embolo destruindo. Joaíma, 12 finalizações, 12 no alvo. Tá aí a EW, tá aí o Mateuzinho que fica cobrando aí. Que o Joaíma perde muito gol. Mas vamos aí pro segundo tempo, cara. Não tem nem o que esperar. Vamos pro segundo tempo. O adversário nem mexeu também. Eu vou mexer em nada, cara. Vamos ficar na contenção aqui. Tentar. Ficar na manha. Mateuzinho, me perdoa aí, cara. O uniforme ficou antigo. Eu sei que a galera vai enchiar lá no... Fábio Paneláticos vai me cobrar demais. Vai ficar falando besteira na minha orelha até umas horas. Mas é isso aí. Mais uma vez aí, agradecer a vocês aí, galera. E a bola chegando aqui. Agradecer o feedback aí de todos vocês aí nos primeiros vídeos aí, cara. Mantendo aquela metinha de 50 likes. Que bola do Lourão. É o Embolo. 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 Por cima. Tá. Na rede. E é do Joaíma. Embolo é o nome dele. Que estreia. Que estreia desse homem, mano. Segura o monstro, Embolo. O atleticano ali tenta segurar a bola. Mas eu vou pra cima, cara. É o DNA do Joaíma. Joaíma tava tomando piroca. Então tem que buscar recuperação. Vamos lá, Joaíma. É a nossa sexta partida no online aí, galera. Vamos aí com... O atleticano deu azar de pegar o meu time aí. Igual eu também peguei uns 3, 4 times nível 5, cara. Porque na copinha não tem pareamento, tá? A Konami, ela não tem pareamento na copinha, não. Não tem como você colocar, tipo, o mesmo nível de força, não. Ela vai sempre forçar. E eu vou forçar, cara. Eu vou forçar porque é o seguinte. Gente, a torcida do Joaíma quer ver empolgação no começo aí. Esse começo aí avassalador. Depois que acabou as 5 partidas, eu odei 25 mil aí, galera. Eu tirei o lateral esquerdo, o Embolo. E eu tirei, mas eu acho que um atacante. É o Giannis, se eu não me engano. Então é jogadores que de começo aí vai ficando no time. Eu vou deixar ele. Ele vai ficar gaiolando ali, cara. Porque eu acho que ele não tá afim de tomar muito mais gol, entendeu? Já tá 5x0. Mas mesmo assim, eu vou tentar marcar uma pressãozinha aqui pra gente fazer mais gol, né? Torcida quer isso. Torcida cobrou muito, reclamou aí. Que no último jogo o Joaíma ganhou sofridamente. Um jogo que era pra ter goleado. Perdeu muitos gols. Mas é isso aí. Atleticano aí triangula a bola lá no campo de defesa. Vamos marcar uma pressãozinha. Vamos pressionar. Isso aí, né? O DNA do Joaíma é retranca e bica pra frente. Mas agora vamos pressionar. Vamos marcar pressão aqui. Eu sei que a estamina vai pra casa do Chapéu. Boa, Miller. Olha aí, ó. Deu certo. Thomas Miller. É em bolo. Tá lá. Beckham. Tá na rede. E é do... Tava impedido. Impedido. Acabou a empolgação. Torcida já tava comendo. Ih! Entregou a paçoquita. Olha quem tá ali. O Mina. Olha o Mina. Olha o Mina. Olha o Mina. Tá na rede. E é do Joaíma. Que que é isso? O Mina é o nome dele. Meu, já tô prevendo bola preta pé de rato, meu Deus do céu. Já tô até vendo bola preta pé de rato, cara. Não vou diminuir aqui a pressão. Mina tá subindo demais. Eu não quero que... Ih, rapaz. Olha a barra de latência, meu Deus do céu. Eu não vou forçar não, cara. Esse cara vai derrubar, velho. Vou deixar ele forçar aqui. Não vou forçar não. Vou deixar aí. Vou deixar aí. É, cara. É triste, mas... Juro pra vocês, galera. Se não fosse a Copa do Desafio Online aí valendo a bola preta, eu não ia trazer essa partida pro canal, não. Na moral, porque... Eu sei que o time do cara tá fraco. Eu não tô aqui, né, criticando o cara, não. Tá ligado? Porque eu também peguei time nível 5 aí. Mas, infelizmente, no começo dessas copinhas aí, é isso aí, cara. Quem começou o jogo adiantado aí, os caras já estão com o time montado aí, cara. Tem time com o time nível 5. E a gente não é diferente. A gente tá lutando aí pra montar o time. Entendeu? Ah, cara, quer saber? Vou meter DNA pressão no Joaima aí. Foda-se. Vamos todo mundo pra cima aí. O torcida quer ver isso aqui, ó. Eu vou ficar deixando esse cara ficar prendendo o jogo aí. Ficar 80 minutos aqui. Não, o quê? Vamos pra pressão. Vamos pra pressão. Clube Atlético Mineiro aí. Pelo menos tomara que a partida acaba, né? Tomara que a partida pelo menos acabe, né? Pelo menos. Então tá aí. Agradecer o Miojo aí pela intro nova do canal do Joaima aí. Muito obrigado, Miojinho. Só tem que te agradecer, moleque. Quem não conhece o canal do Miojo aí, galera. Parceirão do canal aí. O link tá na descrição aí. É só ir lá. Ih, apertou o Miller ali. Ih, se inscreva lá. Fala que veio pelo Joaima. Dá uma moral que ele merece. Qualquer coisa vai estar aparecendo um kart aqui em cima aqui, ó. Do canal dele aí. Pra vocês. Tá lá. Impedido o Mina. Mina tá marcando pressão lá em cima. Que estreia do embolo, cara. Tudo bem que o time do cara ainda não é parâmetro. Entendeu? Mas na próxima Copa do Desafio Online eu prometo aí que já tá uniforme novo. Eu vou ser cobrado. Já sei que eu vou ser cobrado. Nego vai encher minha paciência. Fábio Panelati. Os Rogério Edom. O menino Mateuzinho aí. Que é meu designer aí também. Eita, que caneta. Vai aonde? Vai lá, Paçoca. Chegou. Olha o Bola Banca. Tá na rede. Tá lá, viu? E aí, amigo. É só vir pra cima, cara. Não tem essa, cara. Peguei time nível 5, cara. Empatei 7x7. Ganhei do cara lá. Tem que jogar, meu. Sem medo. Vem pra cima, velho. Não é porque eu tô ganhando que eu tô falando isso, não. Não vou trazer a partida porque é aquilo que eu falei. A Copa valendo os 10 mil GPs lá. Eu já tinha trouxe a estreia. Na chegada. Tô no goleirão ali. Também pedi também. Entendeu? Mas tem que jogar, cara. Se você vai pro malar com o time desse, você tem que encarar o que você tem. Ih, rapaz. Linha defensiva alta. E lá vem ele. Olha o Ensen. Olha o Ensen. Olha o goleirão. Saiu. O goleirão. Bola branca. Vai lá e fechou a porta. Goleirão. Ih, já entregou a Paçoca também, né? Ele fecha a porta e dá impedido ali. É, que eu adiantei o time. Então a linha defensiva tá lá no meio campo, cara. Dei o contra-ataque pra ele, velho. Porque ele tá gaiolando lá, né? Então, mas... Uma vitória incontestável e tranquila. O time também não é parâmetro. Eu sei que a torcida vai falar. Pré-temporada. Time fraco. A gente quer ver... A gente quer ver prova de fogo. Eu sei. A torcida vai chiar. Vai chiar que eu sei. A chegada. Ih, olha lá. Garay volta ali. Goleirão. Bola branca. Bola de pé em pé. Tá lá. Final de jogo. O destaque com certeza é o embolo. Head trick. O monstro embolo. David Beckham também. Foi um grande destaque aí. Então é isso aí, galera. Vamos lá ver. O que a gente tirou aí, né, cara? Vamos ver quem que a gente tirou aí. Embolão da massa. Já estreia metendo o caixa. Então tá aí, ó. Os números foram esses aí. 14 chutes. 14 chutes no alvo. E ele deu 2 e 2 no alvo também. Então, bora lá. Não é parâmetro. Tá lá o embolo. Foi o nome do jogo, né? A capa do vídeo. Então tá aí, ó. Ganhamos a Black Ball, né? Fit Draw. Bônus. Black Ball, volume 1. Tip Up Trial. Vamos ver quem é que vem aí, né? Vamos lá rodar lá. Vamos ver quem é a fera que vai vestir a camisa do Joaima aí. Vamos ver aí agora se a gente imita. Tá aí, ó. A Black Ball aí. Entendeu? Confirmando aí. Tá aí, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil. O que que tem aqui de bola. De jogadores, né? 100% bola. Vamos ver a lista de alvo aí, galera. Tá aí, ó. Todas as feras aí, cara. Todas as feras. Então tá aí, cara. Só tem monstro, cara. Só monstro. Nesse último, se eu não me engano, no PES 2018, a gente contratou, se eu não me engano, foi o Alaba, né, cara? Cara, quem que a gente queria aqui? O Eriksen, mano. Olha o Courtois, cara. Um Titi. O Ramsing, que também é monstro. Porra, mano. Navas é sacanagem, cara. Navas é sacanagem, o menino isco. Olha o Vaham, velho. Vaham. Vaham. Olha ele, o monstro. Meu Deus. Será que... Olha ele. Colibali. Meu Deus. 1,87m. Mano, vamos lá. Vamos lá buscar essa fera aí. Vamos ver quem é que vai vir aí, velho. Vamos ver se o Joaima tá com sorte. Vamos ver. Vamos ver. Que seja o que Deus quiser. Que seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos ver se a Konami vai continuar abençoando o Joaima aí. É jogador sem contrato. É jogador sem contrato. Pé esquerdo na bola. É canhoto. Pinteou. Levou bonito. Fez pose. É o James Rodrigues. É o James Rodrigues. James Rodrigues. Veste o manto do Joaima. Então tá aí. James Rodrigues. O monstro. James Rodrigues. Então tá aí. Assina com o Joaima. Camisa antiga. Matheus vai me xingar. Pra caceta. Mas tá valendo. Então tá aí. Tá bom. Melhor que nada. James Rodrigues. Treino tático. Já vai subir o nível do time. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem a valia. E deixa o seu like. Vamos manter aquela metinha de 50 likes. Muito obrigado aí. O feedback aí dos... Dos... Dos vídeos anteriores aí. Que vocês estão mantendo aquela metinha. Então vamos continuar mantendo essa meta. O time do Joaima tá começando a ganhar corpo. James Rodrigues chegou. E é isso aí. Muito obrigado. Aquele abraço. E... Fui! As lojas Edifier, parceira da Pestuber, tem muitas novidades. Utilizando o cupom Pestuber, você ganha 10% de desconto em toda loja. Acesse o link da loja Edifier na descrição do vídeo e aproveite as ofertas. Edifier, simples assim. Aplausos